Diretamente da Califórnia Vem da Flumana Vem lá na Califórnia para mim Eu estou aqui no meu bolo No cortão Cá pera no cortão Boa tarde Os figos ainda estão muito lindos Agora a pessoa joga Um branco Um blom Um blom Um blom Só um blom Um blom Como é que se diz esta? É um baço Faça parrilha E é que tem que falar de mala Só outra pala Só outra pala A mala, está toda a mala para aí Olha o fundo, como é que é grato. A cada um nabo aqui na América? Cada um nabo? É cada um nabo e bananas. Cada um nabo e bananas não faltam. Cabeça. Quer dizer que sou um nabo? Tu és um nabão. Você vai para a janela? Rosas. Rosas. Um roso boy. Um roso boy. Eu já vi alguma rosa? Uma rita também? Não é só rosa, rosa é rita. E teria que a dava levante para o nome. Lá do preto. É o Francisco. Sabe o que? É Marcos Simbao. É Marcos Simbao. Ela está lá do preto. Eu vou olhar para ela. Eu vou olhar para ela de vocês? Não, eu estou mostrando. Eu vou buscar uma frente para ele aí. Este... e pela calada. O tipo de bolas tem a máquina para dentro. Nós temos uma volta. Amém. Se eu conseguir medir para tudo o outro lado. Tem que escavarem ao infestão por as fortes. Um dia depois, um dia depois. E a moça? Ali o pai. Olha ali que elas estão indo. Algo afim de lá para ti. A polícia estava fora da escola. Estava com o carro aparcado para lá em cima. A polícia começa macio. E eu comecei a andar mais para baixo. Era louco e comecei a andar mais para baixo e parou o carro e disse que havia de ir a lá se matar a ele para que eu forná para a companhia para fazerem carros como tem na Aliveira. Não se pode aparcar os carros nas grandes caminhos só se fazerem... E quer não ter essa Aliveira aqui em meter o carro? Quer não ter essa Aliveira? É a primeira de me pude. É um país da Aliveira. É uma vez que esteja na Aliveira. Já a gente está na Aliveira. Ela havia de passar na Aliveira. Dessa maneira, não estou se crescendo. Era uma coisa da Aliveira. Também é para ti. Era toda cheia. Olha, avagar! Estou o quê? Olha, avagar! Estou o quê? Quase senhora! É a Aliveira! Não é alguma coisa que você quer ver? É a Aliveira! É a Aliveira! É a Aliveira! Veja, é uma palma! É a Áliva! Não há para você! Quase senhora! Eu vou lá falar sobre o seu pé e agora... Quanto show é? A Cantarina, Maria? A Cantarina, de qual show é? Cantarina. Boa! Volta atrás, vida vivida Para eu voltar a ver Volta atrás, vida vivida Para eu voltar a ver Aquela vida perdida Que eu nunca soube viver Aquela vida perdida Que eu nunca soube viver Voltar de novo quem me dera A tal tempo que saudade Volta de novo quem me dera A tal tempo que saudade Volta sempre a primavera Só não volta A mocidade Volta sempre a primavera Só não volta A mocidade O tempo vai se passando E a gente vai se iludindo Olha os arrepios O tempo vai se passando E a gente vai se iludindo O tempo vai seит O tempo vai se message A man imposição A cerveja Dizemos de quando em quando Meu Deus, como o tempo passa Dizemos de quando em quando A sinal O tempo fica A gente é que vai passando A viagem por vida A gente é que vai passando Obrigado! Tantos momentos de felicidade Fantasia e imaginação Tantos momentos de felicidade Fantasia e imaginação Hoje estou longe cheio de saudade Do teu amor e da tua paixão Hoje estou longe cheio de saudade Do teu amor e da tua paixão E peço a Deus que me dê vida E me dê tempo para te amar Partilhar e retribuir querida Um pouco de muito que tu me das E peço a Deus que me dê vida E me dê tempo para te amar Partilhar e retribuir querida Um pouco de muito que tu me das Tantas maneiras de dizer te amo Tantos desejos e sentimentos Tantas maneiras de dizer te amo Tantos desejos e sentimentos É para ti, meu amor, que eu canto E guarda os meus melhores momentos É para ti, meu amor, que eu canto E guarda os meus melhores momentos E peço a Deus que me dê vida E me dê tempo para te amar Partilhar e retribuir querida Um pouco de muito que tu me das E peço a Deus que me dê vida E me dê tempo para te amar Partilhar e retribuir querida Querida, um pouco do muito que te me das Um sentimento que não sou completo Se meu amor não estás comigo Um sentimento que não sou completo Se meu amor não estás comigo Uma ansiedade de ter de perto Uma vontade de estar contigo Uma ansiedade de ter de perto Uma vontade de estar contigo E peço a Deus que me dê vida E me dê tempo para te amar Partilhar e retribuir, querida Um pouco do muito que te me das E peço a Deus que me dê vida E me dê tempo para te amar Partilhar e retribuir, querida Um pouco do muito que te me das E peço a Deus que me dê vida E me dê tempo para te amar Partilhar e retribuir, querida Um pouco do muito que te me das E peço a Deus que me dê vida E me dê tempo para te amar Partilhar e retribuir, querida Um pouco do muito que te me das E me dê tempo para te amar